Sejam bem-vindos ao canal do Questionador E antes de falar do assunto Governo de São Paulo propriamente dito Eu gostaria de Fazer uma menção a um filme Dos Simpsons Num episódio Bart no futuro Onde Bart tentando Ingressar Num cassino Ele acaba sendo preso E conduzido lá pra sala Do diretor Do cassino Que é um índio E esse índio começa a fazer algumas previsões Para o futuro de Bart E nessas previsões Lisa Vai ser a presidente dos Estados Unidos Acaba de ser eleita a presidente dos Estados Unidos E Bart Seria um bom vivão Só que Lisa sucede Donald Trump Engraçado isso né E Donald Trump deixa os Estados Unidos Praticamente quebrados E ela tem que aumentar impostos E sabe da impopularidade De dizer para as pessoas Que é um aumento de impostos Aí Ela Ela consulta Seu assessor O Newhouse E o Newhouse Sugere que ela Já que ela quer enganar as pessoas Sugere um nome chamado Ajuste de restituição temporário Para que seja Seja passado para as pessoas Que isso se trata De aumento de impostos O Alckmin O Alckmin Tentou Fechar 93 escolas Em São Paulo Sob o pretexto De programa De reorganização Escolar Um nome bonito Programa de reorganização Escolar Mas as pessoas Elas talvez tenham adquirido Uma maior maturidade Com relação às coisas Né E elas entenderam Que aquilo ali Simplesmente significaria Um aumento Ou um fechamento De escolas E uma mudança No sistema educacional Sem que a sociedade Fosse Adequadamente consultada Os debates Eles precisam existir E Quando são mudanças Que Interferem Na própria formação Dos nossos filhos Das nossas comunidades Na relação Comunidade E Estado É necessário Que haja Uma discussão Mais ampla Um respeito Às pessoas E acho que Faltou isso Para o Alckmin O secretário O Herman Foi Demitido Né Ele disse que ele pediu Demissão Mas a gente sabe Que normalmente O camarada é demitido E por que isso aconteceu? Porque Ele foi acusado Pelo Pelo governo De não ter habilidade De chegar De conversar Com as pessoas Sobre esse programa E a sociedade Não aceitou bem Inclusive Ele chegou a falar Em público Que isso era Um protesto Político Partidário Então sobrou Para ele Todo o ônus Da falta De habilidade Do próprio Governo Do Estado De São Paulo Agora Tirando a culpa Ou a insuficiência Do secretário E o Herman Ainda tem uma Outra conduta Que eu gostaria De chamar atenção Alexandre de Moraes O secretário De segurança Pública Do governo De São Paulo É simplesmente Uma assumidade Uma das mentes Jurídicas Mais brilhantes Da história Desse país É uma pessoa Jovem Mas tem um currículo De dar inveja E é um pensador Extraordinário Inclusive Muitas das Opiniões minhas A respeito De direito constitucional Inclusive Quando eu fiz Aquele primeiro vídeo Sobre impeachment E intervenção Militar constitucional O Alexandre de Moraes Foi citado E Me estranha Me causa estranheza A forma A conduta Da polícia militar Ou seja Muitas das vezes Nós vimos Policiais Sem identificação Muitas das vezes Vimos abusos Cometidos Contra as pessoas E isso Realmente Vou repetir A expressão Me causa Muita estranheza Porque O Alexandre de Moraes É uma das pessoas Que sabe Exatamente O que Pode Ou não pode Ser feito Se fosse Uma outra pessoa Mais Digamos Comum Certamente Ele também Cairia Mas Tudo isso Aconteceu Com o respaldo Dado Pelo governo Do estado De São Paulo É preciso Aprender Com Com essa lição Com a derrota De Alckmin A vitória Da sociedade Que É preciso Um pouco mais De humildade E é por isso Por exemplo Que a Dilma Enfrenta tantos Problemas Exatamente Por conta Dessa falta De humildade Ela empurrou Ela abaixo As suas Diretrizes A ausência De discussão Com o próprio Congresso E apesar de Dilma Não ser o foco Isso Demonstra Que alguns políticos Têm essa falta De habilidade De lidar Com o diálogo E Acredito Que essa lição Dada pelo povo De São Paulo Especialmente Pelos estudantes Foi maravilhosa Gostaria de deixar Aqui um ponto Onde Eu concordo E aqui Vocês vão me criticar Podem me criticar À vontade Mas Eu concordo Com a atitude De retirar os estudantes Das vias Porque Uma das fotos Ficou muito famosa Foi A daquele estudante Sendo carregado Por quatro policiais E E eu acho Que Via pública Sem Comunicação prévia Não deve ser Objeto De Protesto Porque O direito De vir A ambulância A polícia Que vai socorrer Alguma urgência Tudo isso Fica prejudicado Porque pessoas Fora de hora Fazem determinados Tipos de protesto Isso é ruim Para a coletividade Como um todo Então Nesse aspecto Desde que A retomada Das ruas Tenha sido Feita Sobre A estrita Ordem Legalidade Dentro de parâmetros Adequados Eu acredito Que ela é justa Eu acredito Que realmente Foi uma atitude Correta De retirar os estudantes Agora claro Tem que guardar As proporcionalidades E tem que evitar Os excessos E a polícia A gente sabe Não está preparada Tecnicamente Em termos de orientação Para tomar Determinados Tipos de atitude E nisso Dá os excessos Cometidos Por alguns policiais Em linhas gerais Até para concluir Esse vídeo O povo de São Paulo Repetindo Vocês estão de parabéns Conseguiram uma vitória E continue assim Eu acredito Que as pessoas Seja para pedir um impeachment Seja para protestar Contra o pedido de impeachment Seja para Ir nas ruas Buscar o direito Dos estudantes Seja para criticar O direito dos estudantes Tudo isso De uma forma Ordeira Pacífica Eu acho Que é bem interessante Para a democracia E vencemos todos Acho que foi uma lição É Dada pelos estudantes Ao Alckmin Ao Alexandre de Moraes E ao Herman E Aos políticos do Brasil Muito obrigado Por mais uma visita de vocês E no mais Valeu